Música E ai galera blizzas E aqui sejam bem vindos A mais um vídeo aqui no meu canal E bom galera, dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês mano Velho, uma partida de murder mano E eu sou o Gany Gany não mano, eu sou o murder É galera, como vocês podem ver aqui mano Eu sou o murder Eu vou matar aquele carinha ali velho Eu vou fingir que eu vou pegar a Dima Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó GG Mano, chega e lagou velho Ah não mano, se sair a partida eu vou ficar puto Ah não mano, lagou velho Primeiro eu vou ficar a partida de murder e laga mano Aí GG Mano, outro kill Mano, pode lagar, sei lá Por favor, gravador O gravador faz lagar mano, um pouco Mano, ó A menina fugiu com a minha mão aqui Tá toda molhada Já fiz um aqui mano Bora Aqui mano, bora no Vral Vral na diagonal Ó, ó A menina tem a menina espina Nossa mano Se eu conseguir pegar todo mundo Véi Mano, pra mim que eu vou levar isso aqui escondido Não mano Véi, tá muito arriscado aqui mano Tipo Deixa eu ficar pelo menos uns dois Mano, tem uns livros Tem esse carinha aqui Mano, tô com medo de sair lá na porta mano Se sair na porta é perigos Ó lá Ó lá GG He he Feio que eu vou pegar a Dima aqui mano Só pra disfarçar Mano, foda É demais Nossa mano Tá cara de hacker do lado Ele vai estar do meu Dima Ficou paradão aqui É lagou mano Deixa eu acabar de parar a Dima aqui Vou matar ela Não Acho que tem como matar ela não Lagou mano Ah mano, lagou Véi Não Que merda Cadê ela Mano, se ela fugir Eu vou tomar no zóio Véi Mas ela tá aqui dentro ainda Mano, tá dando os lag Véi, do cap Que merda mano De lag Não Véi Ela vai fugir Mano Calma, quer ver se ela me matar Mano Eu fico puto com ela Véi Não, GG Ninguém viu Ninguém viu Mano, é foda demais Vai se morder mano Bora acabar com essas merda aqui Tudo aqui logo Ai Lag Ai mano, tá cheio de teste Mano, vamos morder aqui Saindo aqui doido No vral Subir aqui pra cima Vem 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 pra morte Vai lá Deixa ela ficar parada Bora que atrás dela mano Seja espada Calma Ah mano Lagou Não Véi, quando laga é muito ruim Mano Mas mano, não é o servidor que tá lagando não Viu galera, minha internet Tá lenta Até pra passar o vídeo aqui Tá lento mano Tô passando o vídeo aqui mano Porque você tá sabendo Que eu tô gravando Esses quatro vídeos De quinta-feira mano É, vai fazer o que né Tem que deixar adiantado Mano Se você parcou aqui mano Tela descreve aqui mano Mano véi Ser murder é muito foda Eu galera Pra mim ser murder Eu não sei se foi isso Mas eu só sei que eu entrei Eu fui o player 26 mano 16 Tipo, eu entrei no 16 mano Tipo, tinha 14 player Aí 15 16 Aí eu entrei Aí tinha um Ah mano, mataram o murder E eu tô lagadão Véi Ah não mano Internet lenta Toma aí Quara Por que hein Se a eles não salvam Ninguém aí Nossa não Vai jogar até foda Eu tava vendo a música Tinha aqui agora mano Tipo, eu nem ia gravar Essa partida mano Aí quando saiu de murder Falei assim Mano, já tô com O gravador aberto Só gravar Já gravei mano Bora tentar ganhar Isso aqui mano Ah não, vai Descrachar Eu vou ficar puto Ah, beleza Mano, só pra alguém Pra aqui Sim, aqui foi assim Eu já levei dois player Olha isso aqui Ai, ai Esse cara é muito inocente mano Tá lá mano Tá lá Ih, deixa o meu de mim What the fuck Man Calma, eu tô com medo Ela veio Ah não, véi Ah mano, eu tô deixando Ah mano, vai foda-se Eu vou sair fazendo O rapa mano Eu vou desligar aqui Olha o gane ali Mano Vai, se aquele gane Vem pra cá mano Eu quero combar ele Deixa eu disfarçar aqui Vou pegar esse diamante Aqui, ver se eu consigo pegar Deixa eu ver Só pra disfarçar Tem um set de diamante Ah cara, ficou muito fora Ficar com aqui Mano Tem aqui do murder Sobe Olha o gane aqui Aqui GG Deixa eu ver Deixa eu ver que eu vou ficar aqui Perto dele Tipo que ele é gane, né Não, não vai Vai Mano, eu não posso perder Essa porra aqui agora No caminho dele Ele quer jogar corninho Mano, ele tá precisando Caminho, ele é É amor Não, véi Não foge não Foge não Desgraçado Descobriu Mano, quero murder Nossa, galera Mano, eu não deveria ter seguido ele Mas então é isso Mano, espero que você tá cansado Deixe seu like Foi uma partidinha aqui de murder Primeira vez É amor Primeira vez que eu fui de murder Então já deixe seu like Se inscreve no canal se for inscrito Ah mano, quase consegui entrar aqui Mas é isso Espero que você tá gostado Deixe seu like Se inscreve no canal se for inscrito Valeu, falou E fui E aí Tchau